Trava do disco, engraçado, tinha colocado, ah tá, tá certo, aí rapaziada, cuidado hein, se colocar a trava de disco, muito cuidado, aí ó, já tava esquecendo. Fala galera, beleza com vocês, bem vindo a mais um vídeo, estamos saindo aqui, tô aqui em Santana, Zona Norte, ó uma motoquinha, ainda vai ter mais alterações, hein, por enquanto tô usando esse escape aqui, ó, é aquele, só a ponteirinha, né, tem o cano e só a ponteira, mas vem novidades por aí, pra quem não viu ainda ela, a Zig, tá aí, se tiver pronto eu vou fazer um vídeo mostrando, essa semana aí eu já, olha só, já ia esquecendo de tirar a trava, Trava do disco, engraçado, tinha colocado, ah tá, tá certo, aí ó, aí rapaziada, cuidado hein, se colocar a trava de disco, muito cuidado, aí ó, já tava esquecendo, hein, senão você pode cair. E aí, vamos lá ligar a barulhenta, e agradecer a todos aí do canal, aqueles que estão chegando agora, pra aqueles que comentam, curte os vídeos, muito obrigado mesmo. Eu tive uma dessa aqui, ó, essa aí é a Web, minha primeira moto, eu peguei ela a zero, ó, eu tive uma Web dessa, Sandal, foi a primeira, foi a primeira no bairro que tinha lá, era a minha. Legal essa motinha, Sandal, Web, então é isso aí, vambora. Passar pro outro lado. Sandal, é isso aí, né, Sandal, Web 100, hein, eu fiquei três anos com ela, aí eu passei pra frente. Sempre eu gostei de moto assim, que não fosse visada. Não, 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 não. Muito obrigado a todos os inscritos do canal, aos novos inscritos. Não, 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 não. Tô meio ausente aí esses dias, não tava fazendo os vídeos, tava parado com os vídeos, tava chovendo direto. Aí não tinha gato de fazer vídeo. Não, 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 não. Salve para a galera da Zona Norte Prós amarela Esse horário de trânsito é meio complicado Tchau Tchau É, esse aqui é o trânsito da Zona Norte Cantareira É, esse aqui é o trânsito da Zona Norte Sete minutos de vídeo Acho que já tá bom por aqui já, né? Tchau 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 Tchau